Vamos falar sobre reserva de emergência? É aquele dinheiro que você deixa preparado caso aconteça algum imprevisto. E para começar, basta um investimento como CDB com liquidez diária disponível aqui no BTG. Eu vou te explicar. A primeira dúvida é, quanto você deve guardar na sua reserva? Calcule uma média de 6 meses de despesas. Por exemplo, se você gasta 10 mil reais por mês, vezes 6 meses, são 60 mil na sua reserva. Pode parecer difícil guardar tudo isso. Mas com o BTG, você começa a investir com apenas 100 reais. Investir em CDB é uma boa opção porque ele tem baixo risco e a mesma garantia da poupança. Na prática, você está emprestando seu dinheiro para o banco. O CDB com liquidez diária é um investimento de renda fixa emitido pelo BTG Pactual. Além disso, você conta com a facilidade de poder resgatar o dinheiro sempre que precisar. Com essa reserva de emergência, você tem mais tranquilidade com as suas finanças, sem abrir mão de rentabilidade. E aí Um abraço? Um abraço.